Que tal ter uma esteira em casa, Val, Valeria, Valeri? Nossa, quebra um galhão, Dudu, vale muito a pena. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou Valeria Mello. E hoje a gente vai falar de uma esteira que vai funcionar muito bem para muitos corredores, Val. Dudu, essa esteira é fantástica. Não sei se você sabe, mas eu já tenho esteira no meu apartamento há quatro anos. Há quatro anos eu adoro. Agora, essa esteira aqui, top. Dudu, como eu tenho esteira em casa, eu recebo muitas perguntas em relação a esse equipamento. Se vale a pena, qual é o modelo, qual é o modelo que eu indicaria. Então, eu acho bem importante a gente falar sobre isso, porque os corredores procuram. E é interessante saber se realmente vale, se não vale, se realmente a gente usa. Porque tem gente que fala assim, será que eu vou usar mesmo? Então, a gente vai falar um pouquinho. A gente usa bastante a esteira, principalmente o dia que está chovendo. Aquele dia que a gente esqueceu de treinar de manhã cedo e só tem um determinado horário do dia. E Val, a gente tem um recebido, Val. Olha que bacana este recebido. Eu nunca recebi uma esteira tão bacana quanto essa, porque olha como ela é compacta, né? Como ela fica bem. Ainda mais se você tem um espaço pequeno, que é o que a maioria das pessoas tem, ela vale super a pena. Dá super para colocar. Vamos fazer um unboxing da esteira Stark T60, Val. Edu, a Stark é uma marca internacional, já está em cinco países e oferece garantia e qualidade para muitos clientes. E olha que legal, Val. Ela já vem montada de fábrica e você desdobra ela em apenas três passos. É demais. É demais. É muito rápido, né? Três passos para você desdobrar a sua Stark T60. Você vai colocar o seu pé esquerdo aqui e você vai puxar. Pisou, puxou, bem fácil. Agora a próxima etapa, você vai apertar aqui, esse botão aqui. Apertou e virou o painel. Pronto, você vai escutar um cliquezinho, daí significa que ele está travado. Agora você vai levantar o monitor aqui. Pronto. E, Val, sabe qual é o problema de muitas pessoas? Espaço em casa para ter uma esteira. O pessoal fica pensando, nossa, Edu, Val, como é que eu vou ter uma esteira em casa? Então, mas é que antigamente, lá antigamente, era um trambolhão. É verdade. Tinha um negócio, era grande, espaçoso, barulhento e virava um cabide tão grande que era. E agora, com novas tecnologias, é muito eficiente e compacta. Edu, olha que legal. Essa esteira, a Stark T60, ela conecta via Bluetooth com aplicativos. Pode ser do celular ou do tablet. Eu vou conectar com o Kinomap. E, ó, já entrou aqui. Eu consigo conectar aqui, ó. Ela entra aqui, encaixa direitinho, tem espaço para encaixar. E eu faço, vou escolher aqui o treino. Vamos fazer no deserto? Vamos começar. Então, ele coloca 25 minutos no deserto. Vamos lá, vamos fazer o treino agora. Começar. Meu training. Está carregando com o equipamento. Vamos lá. 3, 2, 1, começou. Ele consegue... E aí, você consegue manipular, né? Fazer o treino aqui. Vamos subir para 4. Vamos começar a subir 4 km por hora. Subir mais um pouquinho. Quero fazer uma caminhadinha antes de começar, para aquecer. É muito bacana que dá a sensação de você estar olhando... Para você não olhar só para a parede, você consegue olhar para o aplicativo, é como se você estivesse realmente neste local de deserto. Vamos lá. Começou. Eu, as pessoas perguntam assim, meu, como é que vocês conseguem ficar 40, 50, uma hora em cima da esteira? Ah, doeu. Eu assisto séries, escuto podcast, me distraio bastante. Quando eu vejo, já passou. Edu, essa daqui é uma esteira super compacta, mas também ela é muito resistente. Você consegue mudar as velocidades aqui com os botões 4, 8, 12. E olha que incrível, ela vai até 16 km por hora. Então, ela é uma esteira para quem quer fazer uma caminhada até um corredor avançado. São poucos os corredores, hein? Que mantém uma velocidade de 16 km por hora por um longo período. Então, você pode fazer até os seus treinos de tiro, os seus fartolex, os seus longões. Você consegue ir até aqui. Ela é tão compacta, ela encaixa tão bem nos pedacinhos da nossa casa, mas ela é resistente também. Então, você consegue correr até uma velocidade alta. Vamos fazer o nosso treino aqui? Vamos começar. Coloquei o start aqui. Ela vai começar com a velocidade. Primeiro uma velocidade. Você pode mudar a velocidade aqui no botãozinho lateral com mais, diminuir e pode ir direto aqui, ó, no 4 km por hora. Ela já vai aumentar. Olha que rápido, aumentou. Vou passar para 8, já entro num trote. Vou passar para 8 km por hora. Ó, já passei para uma corrida. 12 km por hora, ó, bem simples. Cheguei lá, 12 km por hora. E agora, eu vou colocar 16. Eu mando no máximo. Fim de treino aqui. Encerrei meu treino. Vamos salvar e sair. E é isso. E aí, como ela é super compacta, é só eu fechar e colocar aqui no cantinho da minha parede. Gente, é impressionante como fica super compacta em qualquer ambiente. Você encontra a Stark T60 na casa do Fitness, que já está no mercado há 15 anos. Tem garantia de 2 anos. O preço é de R$7.990,00 e você pode parcelar em até 12 vezes. Outros detalhes técnicos sobre a esteira, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Sim. Precisou dar uma olhadinha aqui que vai estar lá. E sempre lembrando que, assim, você vai estar no conforto da sua casa, você vai economizar em academia, vai economizar em tempo de deslocamento e até mesmo em roupa, porque você não precisa colocar aquelas roupas, assim, né, já que você não precisa ficar indo na academia mega arrumada, você pode treinar com aquela camiseta de vereador de 1999. Não, eu acho, assim, que o mais importante é que vai te manter em movimento, né, você vai poder começar a correr, você vai poder começar a fazer uma caminhada, então você vai ter uma esteira aí sempre disponível pra você. O link vai estar na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário. E aí, você gosta de correr em esteira, já correu na esteira, comenta pra gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que estão procurando uma esteira bacana e nos vemos na próxima. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Abraço a todos. Certo. Tchau, tchau.